A Festa de São João A Festa de São João Há mais amor Há mais folia Vem, vem Na folgação Da nova duração Onde há mais alegria Vamos queimar os louros Com amor no coração Porque são mais duradouros Os memoricos de São João Acendido a fogueira E os balões a levantar Rapazes na brincadeira Procurar uma maneira De namorar A Festa de São João É a mais bela A mais popular A Festa de São João Podemos ver A marcha passar A Festa de São João A Festa de São João A Festa de São João A mais amor A mais folia Vem, vem Na folgação Da nova duração Onde há mais alegria Fogo no sergaço Fogo no rosto A Festa de São João Dá saúde ao meu braço Dá saúde ao meu peitinho O banho da madrugada Faz bem e também seduz Olhando na ordem A Festa de São João Fogo no rosto A Festa de São João É a mais bela A mais popular A Festa de São João Podemos ver A marcha passar A Festa de São João Há mais amor Há mais folia Vem, vem A Festa de São João A Festa de São João A Festa de São João A mais alegria A Festa de São João A Festa de São João A Festa de São João É a mais bela A mais popular E na Festa de São João Podemos ver A marcha passar E na Festa de São João Há mais amor Há mais folia E na Festa de São João É a mais bela, a mais popular E na festa de São João Podemos ver a marcha passar E na festa de São João Há mais amor, há mais folia E vem ver na povação Na lombra do reação Quando há mais alegria E na festa de São João É a mais bela, a mais popular E na festa de São João Podemos ver a marcha passar E na festa de São João Há mais amor, há mais folia E vem ver na povação Na lombra do reação Quando há mais alegria Vamos queimar os louros Com amor no coração Porque são mais duradouros Os lemurricos de São João Acendida a fogueira E os balões a levantar Rapazes na brincadeira A procurar uma maneira De namorar E na festa de São João E na festa de São João É a mais bela, a mais popular E na festa de São João Podemos ver a marcha passar E na festa de São João Há mais amor Há mais amor Há mais folia E vem ver na povação Na lombra do reação Onde há mais alegria Fogo no sergaço Fogo no rosmaninho Dá saúde ao meu braço Dá saúde ao meu peitinho O banho da madrugada Faz bem e também seduz Olhando na orvelhada Ficas mais estudiada Para dar à luz A festa de São João É a mais bela, a mais popular E na festa de São João Podemos ver a marcha passar E na festa de São João Há mais amor Há mais folia E vem ver na povação Na lombra do reação Onde há mais alegria A festa de São João A festa de São João É a mais bela, a mais popular A festa de São João 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 Ó Petristo, não deixá-las, nem a terra de Sanchoá, estamos aqui para lançar. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá, estamos aqui para lançar. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. A história se começa, com dois amigos rendados, que ao camelo a cheirar, que darão a baixar. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. Pensei com nossa pais lá, montando para buscar, nem a terra de Sanchoá. E assim ficou muito bom. Amém. 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 Amém.